Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grato, eu sou grata, pela abundância que eu tenho e pela que está a caminho. Eu sou grata, pela abundância que eu tenho e 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 pela